E em qual tipo de startups devo investir? Eu digo sempre que isso depende, mas vou te dar umas dicas de onde começar a analisar as startups que fazem mais sentido para você. Se você está começando com um investimento em startups, sugiro que escolha um ou dois segmentos que te interessam. Podem ser porque tu trabalha nesse segmento, porque tu entende bastante do assunto ou porque tu é entusiasta, ou simplesmente porque tu acredita que isso no futuro será um grande mercado e que vale a pena investir. Por exemplo, mobilidade urbana. Hoje é um grande caos e está cada vez pior nas grandes cidades. Existem diversas iniciativas desse segmento e algumas deverão crescer muito nos próximos anos, trazendo grandes soluções para o dia a dia das pessoas. Depois de escolher os segmentos, comece a acompanhar quais empresas desse segmento desejado, você encontra na plataforma. E tente investir em pelo menos umas cinco startups, para assim montar o portfólio e conseguir diluir os riscos.